Música Você com certeza conhece e já deve ter ouvido falar sobre super heróis Como por exemplo o Capitão América, o Superman, o Hulk e vários outros, não é mesmo? Você já parou pra pensar como foi que eles adquiriram os seus super poderes? Ou se é possível ter super poderes na vida real? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso O que talvez você não saiba é que mesmo sendo um cenário cinematográfico Alguns desses super heróis adquiriram seus super poderes graças a mutações genéticas reais Como assim? Mutações genéticas reais? Pra isso primeiro temos que entender o que é uma mutação e entender o seu processo Mas afinal, o que é mutação? Vamos entender um pouco sobre como ocorre esse processo O processo de replicação do DNA, processo em que há duplicação da molécula de DNA Ocorre de forma muito precisa No entanto, não é perfeito Com a frequência baixa pode ocorrer alguns erros Como por exemplo, uma alteração na incorporação dos nucleotídeos nas cadeias de DNA Essas alterações têm o potencial de alterar ou interromper as informações codificadas nos genes Pode acontecer das moléculas de DNA ser danificadas por radiação eletromagnética ou substâncias químicas Embora a lesão induzida por esses agentes possa ser reparada O processo de reparo sempre irá deixar cicatrizes Três de nucleotídeos podem ser excluídos, duplicados ou rearranjados na estrutura geral da molécula de DNA Então, agora que você já sabe o conceito de mutação gênica Fica bem mais fácil de entender como alguns super-heróis ganharam super-poderes graças à mutação em seu gene Você já parou pra pensar de onde veio a força imensa do Hulk? Ou como ele adquiriu aquele tamanho e aquela cor? Ele simplesmente não nasceu assim, né? A explicação pra tudo isso se dá pelo fato que ele sofreu uma mutação gênica E o fator que provocou essa mutação foi uma radiação eletromagnética Vamos entender um pouco mais? Robert Bruce Banner era um físico nuclear responsável por desenvolver a bomba gama para o exército norte-americano Devido a um acidente, o cientista ficou exposto à explosão dessa bomba E foi atingido por uma quantidade gigantesca de radiação gama Surpreendentemente, ele sobreviveu à explosão E pouco tempo depois descobriu que a radiação havia condenado a se transformar em determinadas situações Numa besta absurdamente forte e descontrolada, o incrível Hulk Os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética de alta concentração de energia Até milhões de vezes superior àquela contida num raio ultravioleta Essa energia se deve ao seu pequeno comprimento de onda Que a permite penetrar profundamente na matéria E até mesmo destruir duas fitas de DNA de uma célula Além da morte celular, há também a possibilidade de o DNA, frente a uma quebra dupla de suas fitas Conseguir se reparar, reorganizando sua estrutura com novas informações genéticas E essa mudança nos genes do indivíduo, que são as mutações gênicas Poderiam servir de explicação para a transformação de Banner para Hulk Ou seja, o Hulk seria um super-humano geneticamente modificado Muito legal, né? Esse tipo de alteração é chamado de mutação E o gene alterado pela mutação é um gene mutante No entanto, é importante entender que há vários viés a ser pontuados nessa questão Pois a mutação, quando falamos em evolução, garante a variabilidade genética E por isso é considerada um ponto-chave no processo de evolução dos seres vivos É por meio delas que características adaptativas surgem O que garante a seleção de espécies mais adaptadas Agora você deve estar pensando que é muito simples se tornar um super-herói, não é mesmo? E aparentemente é fácil sim No entanto, é importante frisar que a indústria cinematográfica constrói várias coisas para gerar entretenimento Entretanto, na vida real, essas mutações não são muito favoráveis O que demonstra isso foi o acidente de Chernobyl que aconteceu em 26 de abril de 1986 E foi o maior acidente nuclear da história O incêndio no reator se estendeu durante dias e autoridades locais procuraram sem sucesso apagá-lo Com a explosão, o reator e seu material radioativo ficaram expostos Fazendo com que esse material fosse lançado na atmosfera Essa radiação se espalhou e alcançou regiões próximas a uma enorme quantidade de elementos radioativos Que foi lançada para a atmosfera durante cerca de 10 dias Até que o incêndio foi contido Esse acidente teve como consequência o aumento da quantidade de câncer na população afetada por esse material radioativo Sabe-se que a radiação pode produzir efeitos em nível celular Causando sua morte ou sua modificação Devido aos danos causados nas fitas de DNA em um cromossoma Se as células modificadas foram aquelas que transmitem a informação hereditária aos descendentes Desordens genéticas podem surgir Transcrição e Legendas por Quintal E aí